Máscaras animadas, será que você já viu em uso? Provavelmente quando você ouve de máscaras, você imagina esses formatos, né? E tem até personalização com sombras, né? Com glow, stroke, mas não é isso que eu quero te mostrar hoje, eu quero te mostrar como criar máscaras animadas. É claro, pessoal, que você não vai utilizar todos esses formatos, né? Eu tô te mostrando aqui pela didática. Eu sou o Leo, aqui do Projeto Guia do Streamer, o conteúdo hoje tá fantástico, cheio de conteúdo de personalização dentro do OBS, sem baixar imagem, vídeo, nada. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e acompanha a playlist de plugins do OBS Studio, tem muita coisa por lá. E uma coisa que eu comento com vocês, não dá para acessar o meu canal no Instagram, Guia do Streamer? Pessoal, não existe, eu tenho o Guia do Streamer oficial, eu não consegui pegar o meu arroba no Instagram. Eu sempre comento com quem cria canais novos, põe o mesmo nome em todas as redes sociais, eu demorei para fazer isso, o Instagram foi um dos últimos e eu não consegui fazer. Agora imagina, surgem novas redes sociais, você tem que correr e registrar antes, mas e se não der tempo? Com a ajuda da Sabiá Marcas e Patentes, eu descobri que registrando a sua marca, o seu canal no INPI, você fica seguro e ninguém mais pode pegar o seu nome em nenhuma rede social. Se pegar legalmente, depois do registro no INPI, você consegue resolver. Eu não tô mencionando isso à toa, tá? Caso você queira proteger sua marca, proteger os seus canais com a Sabiá Marcas e Patentes, eu tenho um código que é o Guia 10, para você ter 10% de desconto para registrar seu canal. Para ficar mais legal e mais dinâmico, eu vou fazer todo o passo a passo com vocês e você vai notar que tem algumas opções, algumas fontes que não tem no seu computador. No fim do vídeo, eu vou te ensinar por todas. Então, para começar, eu vou diminuir um pouco aqui a minha câmera para a gente observar. Vou vir até ela na fonte, botão direito, vou clicar aqui em filtros e a gente vai vir até os filtros de efeito. Você vai clicar aqui no mais e primeira coisa, pessoal, a gente vai adicionar uma máscara avançada, o Advanced Mask. Esse aqui em cima, pode clicar nele e deixar esse nome. Essa máscara avançada dentro do OBS Studio, ela permite que você tenha aqui vários shapes, né? Vários formatos. Então, o círculo, você não precisa de uma imagem para deixar redonda a sua câmera. A gente já conseguiu fazer aqui sem problemas, tá bom? Se quisesse usar, já poderia usar. E também tem outros formatos aqui, tem o eclipse, você pode ver que tem o polígono, aqui você tem a estrela e aqui você tem o coração. Aí você me fala, para que eu vou usar esses formatos? É que no fundo, você consegue manipular eles muito mais. Eu vou selecionar o polígono, por exemplo. A gente pode por aqui para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, para alinhar o ângulo, tá bom? E o que faz essa máscara ter animação, ela ficar rodando, igual eu te mostrei, é esse campo de rotação, o Rotation, tá bom? Você pode aqui selecionar, se não for fazer a animação manualmente, aonde você quer que fique as pontas, tá vendo? Também você pode vir aqui e aumentar o número de pontas desse polígono. Por isso, você pode fazer outros formatos e uma transformação completa, tá bom? Aqui você tem o Radius para aumentar um pouco esse campo de visão. Também tem o Corner Radius para deixar mais suave esse campo de visão e as bordas, tá vendo? Se você for muito, ele já deixa redondo, ó. Você pode aqui estar suavizando essas bordas. Eu vou deixar mais ou menos assim e aqui o zoom também é legal, você pode aumentar o zoom no seu rosto ou diminuir, se o seu campo de visão é pequeno, olha só. Beleza, já temos uma máscara avançada aqui, sem baixar nenhum arquivo. Lembrando que você pode vir até filtros e pôr, por exemplo, o Shadow, que é uma sombra, que é uma personalização que você pode fazer. Aqui, ó, antes de tudo, a tela tá preta, então já vou pôr uma coloração roxa, olha só. Pus aqui o roxo, posso aumentar o size dessa sombra e para ter uma melhor performance, seleciona Dual Cowase, tá bom? E também o efeito fica bem legal, pode ser feito para fora ou para dentro, você seleciona e aqui o tamanho, a intensidade também, em resumo. Vamos fazer agora essa movimentação, lembrando que você pode pôr também o Stroke, tá bom? Que vai dar uns outros efeitos aqui, é claro que aqui a gente deu uma manipulada. Se eu tirar o Shadow, o Stroke a gente consegue ver melhor agora, tá vendo? Faz esse contorno em cima da sua câmera. Eu vou deixar só o Shadow, mas queria te mostrar que também tem o Glow, que é bem bonito, ó. Eu vou pôr ele aqui, essas são as personalizações que você pode fazer. Deixa eu pôr uma cor amarela, só para a gente simular aqui, olha só. Tá bom? No momento, eu vou estar deixando o Shadow, gosto bastante do roxo, para a gente exemplificar. Eu vou vir aqui até os filtros de efeito e vamos fazer a movimentação. A gente vai usar o plugin Move e é só essa opção, ó, mover valor, só essa. Pode clicar aqui, deixar esse mesmo nome. E aqui, no filtro, o que que a gente vai mover? A gente vai mover a máscara, certo? Advanced Mask. E o que que a gente vai mover dessa máscara? Essa propriedade, que vai ser o que? Aquele campo de rotação, lembra? Lembrando também, que a gente vai manipular a rotação, mas a gente pode manipular o número de slides, aumentar as pontas do polígono por mais, por menos, fazer essa automação. Eu já fiz vários testes, inclusive no começo do vídeo, tem uma que eu dou um zoom e volto, não sei se você percebeu, é aquela do meio rosa. Mas focando na rotação, seleciona aqui e eu vou querer rotar menos 360 graus, é sempre isso, tá bom? Você põe aqui no valor menos 360, aqui embaixo é a duração da rotação e é a velocidade dela, tá bom? Eu acho legal deixar em 5 mil milissegundos, 5 segundos. Aí, pessoal, a gente fez essa primeira parte, tá bom? É só seguir o passo a passo, você vem aqui no mover valor, clica com o botão direito e aí você põe aqui duplicar. Pode deixar aqui o 2 mesmo, não tem problema. Aqui nesse 2, a gente vem nos graus e põe 0, tá bom? E aqui na duração customizada, põe 0. É isso. Quando terminar essa movimentação do 0, vai voltar aqui pro próximo ação, tá vendo? Pro mover valor, que é o 1. A gente vai fazer um looping, tá bom? E a gente vem aqui no mover valor, que é o 1 e põe pra ir pra próxima etapa, que é o 2. Aí ele vai ficar nesse looping. Quando eu soltar o mover valor, olha só, pessoal, já começou a girar, beleza? Ele tá girando e depois ele para e ele volta. Por que isso tá acontecendo? É só a gente vir aqui, ó, nos dois mover, ó. Você vem no mover valor, suavização, você põe aqui não suavizar e aqui embaixo no mover valor 2, você desce também, ó, e põe aqui, ó, na sua avisação, você põe não suavizar. Aí ele vai ficar girando direto, já temos uma webcam animada. Olha só, pessoal, pessoal, perfeito, a gente conseguiu animar e pôr efeitos, sombras, um formato, e aí você pode ir alternando e customizando, adicionando mais pontas, mudando o shape que você quiser, você quer o eclipse, você vai mudando, pessoal. Você quer aqui a estrela, o legal da estrela, por exemplo, é que você pode vir aqui embaixo e aumentar as pontas da estrela, olha só, você pode vir aqui aumentando, tem o outer radius também, ele vai aumentar um pouco aqui o espaço, o inner radius, ó, ele vai abrindo um pouco mais, então tem outros formatos que você consegue atingir. Mas, se você não quiser, os formatos que tem na máscara avançada, que são limitados, eu vou te trazer no fim do vídeo, muito mais modelos. Agora, vamos pegar os menus que você não tem no OBS, vamos pôr eles lá. Pra liberar o menu que tem o Advanced Mask, a máscara avançada, a gente vai utilizar o plugin Advanced Mask, tá bom? O link tá na descrição, é só clicar nesse botão download, vai abrir essa janela e o jeito mais fácil com OBS fechado, é você baixar esse .zip, tá bom? Clica no botão download e baixa. A gente vai instalar tudo junto, primeiro vamos baixando, baixamos o Advanced Mask, agora o plugin de movimentação da câmera, que é o Move, o link tá na descrição, clicou no botão download e você vai baixar a versão do Windows, né, .zip. E pra finalizar essa parte de downloads, tem aqui os efeitos, né, de sombras, né, o glow, aqueles contornos, né, aqui o link tá na descrição, é o Stroke Glow Shadow, você clica no botão download e baixa aqui, ó, a versão pra Windows, tá bom? .zip. Agora, com o seu OBS Studio fechado, a gente vai instalar tudo junto, você vai tirar do .zip e vão ficar essas pastas, todas que você entrar, vai ter data e OBS plugins. Olha só, o Move tem, aí você entra aqui no Advanced Mask, é a mesma coisa, eles têm as mesmas pastas, o que você vai fazer em cada um deles? Seleciona, clica com o botão direito, copiar, e você vem até a pasta de instalação do seu OBS Studio, o meu tá em C, arquivos de programas ou program files, tá bom? E aqui eu vou selecionar OBS Studio, tá vendo que já tem data e OBS plugins, a gente vai só jogar as pastas aqui, colar, dar permissão de administrador e já era. E é isso, pessoal, depois que você pega aquelas pastas de cada zip, joga no OBS Studio na pasta de instalação, vai liberar todos esses menus, Stroke, o Shadow e o Glow, pra fazer a personalização, vai liberar o Advanced Mask aqui em cima, pra pôr a máscara avançada, e vai liberar também o plugin Move, que vai liberar esse campo mover valor, show de bola. Agora, pra terminar com chave de ouro, eu tô deixando esse site do GetRacketLabs, tá bom? E também do NerdOrDie, pra você ter muito mais formatos de máscaras, bem diferente. Aqui, pessoal, por exemplo, você tem máscaras em formato Glitch, aqui tá sem nada, aqui já tem alguns efeitos na borda, tá vendo? Tem uns efeitos de assombreamento já nessas máscaras, nem precisa animar, tá bom? Efeito Glitch, ó, aqui você baixa de graça. E também, aqui no NerdOrDie, você tem muito mais opções e também em formato retrato, igual eu utilizei de celular. Baixou esses formatos, como que funciona? Vem até filtros de efeito, máscara ou mistura. Essa opção, pode clicar, deixar esse nome. E agora, no caminho, você seleciona os arquivos. Aqui, você pode ver, vem o formato Landscape. E também, pessoal, esse do NerdOrDie, vem o Portrait, tá bom? Pra você pegar um formato mais de celular, assim, sabe? Sem ser paisagem. Ficou pequeno, ó, você pode vir aqui, aumentar, tá bom? Segura o Shift pra não tá achatando, ó, e aí você pega uma visão legal. E aí, é aquela coisa, quer pôr uma sombra? Vem aqui, põe um Shadow, tá bom? Seleciona a cor que você quer nesse Shadow, por exemplo, um roxo. E, pessoal, é isso. Aumenta a intensidade, o tamanho. E aí, você tem aqui um formato, sem ser animado, porém, com efeitos também.